Fala aí, galera! Hoje é um momento especial, né? Enfim, chegou o Felipe Garage que está entrando aqui na Rosada, vamos conhecer ele Aí! Ah, está gravando? Pode te mostrar? Pode! E aí, pessoal, beleza? Felipe Garage, tem um canal aí estourado Rapaz, esse pessoal encheu o saco. Rapaz, o pessoal do teu canal vinha lá no meu direto. Felipe, vai lá no vídeo, vai conhecer o vídeo, tem você ver o vídeo Eu mostro muito o que você quer esse vídeo Aí eu comecei a ver, o cara já tem dois mil vídeos Mil e poucos vídeos, o cara é conhecido, mano Os meus é assim, sem edição, né? Eu faço aqui, comentando... Já fiz seis aqui hoje já Comentando... Seis vídeos? É, comentando o novo Renegade, aí fiz... Estava mexendo ali, quebrou o banco, já fui lá no... Eu vi no teu stories do Instagram Já ajeitei lá no menino do Quinzinho ali Já ajeitou? É para você que tem levar para garantir É comprido o bicho, né, mano? É, agora está sujo, mano Deu nem ter para eu lavar hoje, né? Está correria até agora Para os anos 19, 18? É de 17 Bonito, viu? Abre aí, vai ficar à vontade Só está sujo Tem uns 15, 20 dias que eu não vou avastar Adoro interior branco Esse cara de malvadão ali É, eu botei uma máscara ali Se quiser ligar ele aí... É híbrido, né? É não É o Flex É muito conforto, viu, cara? É confortável, velho Carro muito bom para viajar, viu, mano? Eu que viajo muito Eu viajo bastante, né? Eu rodei, eu peguei esse carro Está com 3 meses, mais ou menos Rodei 12 mil quilômetros já Onde é o saco? É um Corolla O GoPro do homem aí, os suportes É Eu tenho de cabeça para celular Eu faço todo mundo no celular Não tem computador, eu não gosto Eu vou te mostrar os... Eu estava fazendo no celular Mas como eu gravo muito viajando Aí o pessoal está mexendo no meu saco Eu acho que tu estava dando 200 furadas com a mão Adorei o banco, viu? É bom Pé furado Pé furado aqui, elétrico É elétrico Fico bem fundo aqui, gente Petrovisão grande, teto solar Um amigo meu pegou um ontem O César Gomes Híbrido ou o Flex? Acho que é igual a esse Ele tinha um Moab E tem um Trailhawk Tinha dois, aí trocou o Moab Tinha 50 quilômetros Eu acho que ele ia trocar o Trailhawk Com essa vinte e poucos mil rodadas em 5 anos Tu é, tá 5 anos eu tinha virado o Moab E é que eu já andei desses... Desses 25, já andei uns 10, né? Sim Se fosse só o velho Sim Aí o meu, como eu tenho uma mulher Eu sou mais novo e ando, né? E teve canal Eu tive que rodar mesmo Mas... Esse aqui está com quanto? Eu também rodo pouco, 39 Tá E onde é esse teu? Eu tive que... Todo dia eu estou com um vídeo, né? Aí eu digo, rapaz, amanhã eu vou subir uma pedra Amanhã eu vou pegar uma lama Amanhã... Então eu te gravo 6, 6, 13 por dia O que ano é esse teu vídeo? 20 15 minutos Vai lá Acho bonito o Renegade Eu acho muito bonito as capas do teu vídeo lá Ah, é assim Eu gravo 6 por dia Ah, é assim, ó Aí é assim, ó É... Agora a sujeira aqui está ficando uma conta ali dentro Tem que mandar esse carro para lavar Incrível, viu, cara Ah, o banco é mais alto Cara, é só o vendo mesmo É mais alto que na frente o banco É O da frente você afunda bem É, o da frente é... É conforto total Agora é... Põe abraço grande Cara, que incrível Nossa Senhora Eu gosto desse padrão de coco Ele é... Atrás também Ele é... Ele é todo soft touch Ele é bege Com marrom Black piano E esse prato Porta maior Tá com bagunça Porta madeira é boa Tinha cruzi pratos Eu ando em pouco E aquele vinho Troquei uma semana Não era prato É, a gente é quase vizinho Eu moro bem aqui É porque eu estava lá para baixo Deixa eu mostrar o... Motor da fera Coração da onça 2.0 E... 177 cavalos Ele não tem capa Não tem nada É só esse? Bonito, nunca tinha visto não É... Hoje eu vou gravar a Nilcav Já deixei a bateria Já fui no Marcondi Tentando montar um trio Ah Gravei, a bicha quebrou Gravei Sim Tu tem muito conteúdo Porque tem muito carro também, né? Mas é isso Bonito, viu? Pois é, galera Felipe Garaz O homem já tem 9 mil inscritos Tô com 9 Vamos chegar nos 10 aí Se Deus quiser Até o final do mês Vai muito para o Piauí Teu pai de lá, né? Meu pai mora lá A gente é do... A gente já vem de São Paulo Mas é meu pai mora lá Eu tô com... Eu tô com dorzinho de cabeça hoje E... Quando eu melhorar Encher o tanque Eu quero pegar... Eu tenho essa dúvida Se ele bota 200 Eu fiz até uma aposta já uma vez Com o Felipe Cabeça de Ovo Não sei se tu conhece Não É Cinto Juarez Aí foi no começo do canal Tá com 2 anos e 3 meses Que eu gravo, né? Aham Aqui foi até uma pedrinhazinha Eu vinha com 193 Foi o máximo Porque eu botei aqui Não tem estrada, né, mano? Ah, é Eu tô tendo pra ir lá Quando eu tiver com uma saúde melhor Aqui, ó Aqui, ó Fez a... Era 2 tamanhas Tu, afundou Aí eu deixei uma marca de ouro Eu não gosto de pintar, não Não, não, é Tá porque tira a origem A origem da tua carro É Aí eu quero... Eu quero pegar daqui por Piauí Pra ver... Esses 200 Ah, mas 200 vai dar bem aqui, mano Solta na minha mão Mas ele... Mas ele não bota, não Aquele é a 9 Marcha Diesel Aí ele é mais... É, é o que eu disse Eu peguei... A gente tem um Compass lá É o cara É do... O marido da irmã da Raquel Que é minha esposa E ele... Ele é 9 Marcha É o mesmo motor desse carro aqui É o mesmo carro, só que... É um Compass, né? É o mesmo motor Só que aí ele não botou 200 não Lá onde eu limito Que esse aqui bem cedo Só porque é assim Ele pega a velocidade Só que ele demora mais Pra pegar a velocidade Ele deu 197 se me engano Tu já chegou em qual nesse? Ou não é pra me dizer? 205 Não passa em 205 Porque... Ele é limitado eletrônico Só que agora esse mês ainda Eu vou fazer... Vou fazer remap nele e... E vou tirar o indicador Aí é... Finito aí Enquanto o câmbio aguentar Não der final do câmbio O papo é grande Bonitinho até o design da paleta, mano Tu vê? É diferente Tem uma capinha de cima É, tem uma capinha Carginha aerodinâmica O Cruze... Eu ia dizer que era só um, né? Era pular das duas, né? É... O Cruze é assim, ó É, ele abre e contra É, ele abre e contra É, ele abre e contra Igual assim Você não quis ir de Cruze de novo, não? Eu tive dois, mano Eu tive um hatch 2014 manual E tive o 2017 LTZ automático Só... Só que o Cruze já tá meio que saindo de linha, né, mano O Civic também foi do mesmo jeito Eu pensei em comprar um Civic Tour Só que aí também o Civic tá na mesma situação Saiu aliás de linha, né? Enquanto o Corolla nem mudou ainda Ainda vai mudar pra depois sair de linha Ninguém pode perder dinheiro É o que vende Ainda é bonito Mas eu sou fã da Don Star Da frenagem Da I-Fi Ele tem, né? Não, ele tem bastante coisa O Cruze tem mais tecnologia Assim, o Cruze tem tecnologia, assim, de celular, de conectividade Esse aqui é mais a de direção autônoma Tipo, ele freia sozinho Ele acelera só Não, ele... A CC ele não tem não É Ele tem o de faixa, se não me engano O Cruze tem só frenagem e de manter em faixa É, de emergência É, o ACC é outro É, o ACC é outro O ACC tem um radar Tem uma câmera ali em cima É um radar É um radar Lá na... Olha, tem a câmera ali, ó Tem uma câmera lá É E o... Símbolo aqui da Toyota é um radar Ele é de vidro? Ele é de vidro aqui, ó Pois é Pois é, galera O meu vídeo aqui é... Ele vai fazer o dele agora Ele vai... Vai andar em cada um, né? Vai andar, vai andar O dele é bem editado, vai lá Felipe Garage Tem a capa do vídeo bem legalzinho Tu bota os hashtags Bota Diz que é bom, né? Você bota hashtag aventura Hashtag jipe Bota é tudo, ó Eu faço sempre Bota até o que não tem Eu faço sem capa Eu digo pra vocês filhos aqui Que aqui é humilde É doido mesmo Eu não... É porque tu não quer teu trabalho É nem... Nem quero fama Eu não quero crescer É que eu não... Tem dinheiro demais, pessoal Pessoal, dois carros não tem Não é pra que ter dinheiro não Quem tem dinheiro é nós Que é pobre aqui Eu já falei com ele muito no... No Instagram Eu disse... O intuito é rever daqui a 5 anos É... Eu não quero crescer Não quero fama, não Entendeu? Mas realmente é bom Você... Claro que o dinheiro vai vir bom Você vai trocar o carro É... Não... Eu quero no meu Eu quero dar um celular por mês Querendo ou não Se eu ganhar... Tu dedica teu tempo Tem que ter uma recompensa em volta Aqui tá o viva É... Não... De boa Perfeito Tá com 9 minutos e meio É... Eu quero dar um celular por mês de inscritos Se eu chegar a ganhar 15 mil Assista esse canal aí, né? Os outros ganham 30, 60 mil Não os caras Sim, sim Eu quero poder dar um celular Não é rifa nem nada Eu quero dar, entendeu? Eu quero dar na esquina É... Quero dar na esquina 200, 200 Os garis assim, ó... Pois é, muito bonito é esse É rever o vídeo daqui um tempo e tal Não quero... Não quero fama, não quero estravar Deus quiser Eu já tenho trabalho de gravar 6 por dia Como é que eu vou editar e... É... É realmente... Fica inviável Pois é... Pois é, galera Me segue aí... Brito Almeida YouTube Felipe Garagi O Instagram mesmo também Felipe com 2e.garagi Dá uma olhadinha lá, pessoal Realmente é muito bom Eles filmam lá, SW4 Toyotas Viagem, né? E... Enfim Espero que tenham gostado Um grande abraço O meu é só isso aqui mesmo Se conhecemos aí a pedido de vocês É... Eu não gosto de aparecer não Que já tá o rei Não sou muito descovido, beleza? Mas tá aí, ó... É... Valeu, pessoal Valeu Ele agora vai dar uma voltinha Vai lá no canal dele que ele vai dar uma volta no S10 ou no Renegade E vai fazer o que ele quiser Valeu Se você gostou Não se esqueça de se inscrever no canal E... Deixa o like Fui em...